Quando você saiu do BBB, qual foi a primeira coisa que você fez? Você saiu de lá? Não, depois que eles levam a gente pro... Pro hotel, né? Pro hotel, né? Aí eu queria pegar o celular, né? A primeira coisa que eu queria fazer. Mas eu queria pegar o celular pra poder ligar pras pessoas, né? Só que aí a minha irmã, não, espera. Deixa eu te contar o que aconteceu primeiro. Aí ela tá contando e eu tô assim, pode pegar agora? Nem precisa ter isso aí. Aí, não, não. Então tá bom, não pode pegar. Liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. Aí depois eu venho com a minha mãe. Aí depois de tudo que ela explicou mais ou menos o que tinha acontecido, aí eu peguei o celular. A primeira coisa, eu entrei no WhatsApp pra ver tipo o que que tava rolando, né? Aí imagina, um monte de mensagem. Quantas mensagens, você lembra? Acho que tinha umas 400 e alguma coisa assim, sabe? Mas é isso, tipo, eu nunca participei de grupo. Então as mensagens que tinha eram só tipo de pessoas que mandaram mensagem. Eu não sou muito fã de grupo, a maioria dos meus são silenciados, né? Porque eu não tenho muita paciência. Então assim... Eu também não, eu também. Tinha muita mensagem assim das pessoas. Tipo, Jess, eu não acredito. Jess, eu não acredito que você fez isso. Jess, por que que você não me contou? Jess, olha como você é de alguma coisa. Ou então, você entrou mesmo. Nossa, é real. Aí depois embaixo assim, é, você nem deve estar respondendo mais por isso, né? Deve estar confinada de coisas assim. Imagina. Não, imagina. Eu tava conversando com um amigo meu minutos antes. Então, tipo assim, eu nem respondi a última mensagem dele. Ele deve ter ficado tipo, meu Deus, morreu. Eu ia pensar isso. Aconteceu alguma coisa. Mas calma, ninguém entrou no seu WhatsApp, ficaram com o seu celular. Ninguém entrou no meu WhatsApp. Acho que ninguém entra, amiga. Desliga o celular e só devolve quando você sai, né? Ah, mas ninguém ficou com o seu celular. Então, ficaram com usuário e senha do Instagram. Não, aí é minha irmã que cuida, né? Entendi. Que tá aqui do lado de fora. O celular é desligado e aí só liga de novo três meses depois. Não, no meu caso, né? Que sai depois. Só quando sai que você tem acesso de novo. E nessa experiência, acredito que você já teve muitas experiências na sua vida, né? Mas nessa experiência muito doida que é o BBB, o que você teve mais dificuldade de assimilar? Lá dentro, acho que... Lá dentro e depois que saiu também. É, lá dentro, acho que o que eu mais não consegui assimilar era o fato de as pessoas lá dentro não gostarem de mim. Porque antes eu sempre fui assim, né? Chego, falo, brinco, rio, não sei o quê. E geralmente eu me dou bem com todo mundo. Eu sou aquela típica pessoa que chega no rolê acompanhada de alguém, não conhece a galera do rolê e sai do rolê melhor amiga da galera, já combinando viagens e afim, sabe? E eu entrei na casa e eu vi que não tava rolando, eu sentia que as pessoas não estavam muito afim de trocar comigo ali. Então lidar com isso foi o que mais me assustou, né? Tanto que assim, no primeiro mês do programa foi bem difícil assim pra mim, porque eu falava gente, por que as pessoas aqui dentro não gostam de mim, não querem se relacionar? Então isso foi o que mais me assustou lá dentro. Sendo que aqui fora parecia ser tão fácil, né? E quando eu saí, o que me assustou foi o contrário. A quantidade de gente que gosta de mim, que quer estar perto de mim, que quer uma foto, quer um abraço, quer dizer que gostou, que me acompanhou, sabe? É a mesma coisa, só que em dois lugares diferentes, né? Porque a gente não tem, eu, por exemplo, sonhava muito em estar dentro do BBB, mas eu não sonhava como seria sair do BBB. Porque é isso, eu falava, quero entrar no BBB, quero viver o BBB, quero ganhar o prêmio e mudar a vida da minha família, a minha realidade. Beleza. Mas eu nunca pensava, eu vou sair do BBB e aí todo mundo vai saber quem eu sou, como que vai ser isso. Isso eu não pensava, sabe? Então quando eu saio, eu vejo que tem uma galera que me acompanha, que torce, que tá feliz comigo, que quer me dar carinho, quer um abraço, quer uma foto, que eu falo, meu Deus, sabe? Então é muito gostoso, e ao mesmo tempo você fala assim, sabe? Você dá aquele, meu Deus, como assim esse tanto de gente? Mas é muito legal, assim, eu saio muito feliz por saber que, acho que o meu maior medo era esse lá dentro e saio aqui fora e vejo que tá tudo bem, que não precisa ter esse medo, porque tem gente que gosta sim, tem gente que quer me ver bem sim, tem gente que quer um minutinho da minha presença, sabe? Quer tá um pouquinho que seja do meu lado, cinco minutos, três minutos, então isso já me deixa assim, mais calma, sabe? É aquele negócio, né? A gente não agrada a todos mesmo, então tendo isso já com você, é muito mais fácil de lidar. Mas lá dentro é muito difícil de lidar, porque você tá com, no meu caso, 21 pessoas que você não escolheu conviver, que você não conhece, não sabe de onde veio, que você não sabe o que gosta, que não gosta, não faz parte da sua bolha, né? Porque é isso, a gente acaba construindo um grupo de pessoas que tem as mesmas características, que gostam das mesmas coisas, que tá nos mesmos lugares, e lá você tá com esse grupo que tá fora disso completamente. E aí aprender a lidar com isso nesse lugar é que é tenso, né? É que é muito difícil. Aí depois que você sai, que você começa a ver que aqui fora é diferente, aí você tipo, meu Deus, graças a Deus que tá tudo bem. Teve alguma hora que você falou assim, eu vou sair, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu vou sair desse programa. Eu sempre dizia lá dentro essa frase, né? Desistir não é opção, mas justamente não pelas pessoas, independente do que acontecesse lá, eu falava, eu vou aguentar, porque eu não vou desistir disso aqui, porque isso é o meu sonho. Então ninguém que tá aqui dentro vai ser responsável por acabar com esse sonho. Só que depois, no final do programa, que sai a Lina e depois sai a Natália e eu fico sozinha, eu começo a me colocar nesse lugar, tipo, ai meu Deus, será que eu vou aguentar? E aí o botão começou a ficar verde naquela semana e eu olhava pra aquele botão e falava assim, gente, por que que esse botão tá ficando verde logo agora? Mas aí foram cinco dias, né? Aí no quinto dia eu fui eliminada também. Então foi, acho que o momento de maior, assim, preocupação sobre estar ali ou não foi esse. Os outros, tudo que tinha acontecido, eu falava, não vou desistir, não vou, vou até o final, só vou desistir quando tá de eu falar meu nome. Eu sempre dizia isso, né? Que enquanto tá de eu falar meu nome, eu não vou desistir e não passou pela minha cabeça. Mas aí no finalzinho que eu fico sozinha, a única mulher da casa, aí vai dando tipo uma... Nossa, e você ainda teve o perrengue lá, que é ficar no acampamento, né? Gente, o que foi aquilo? Gente, pelo amor de Deus. Chatíssimo. Chatíssimo, chatíssimo. Nossa, foi terrível, foi terrível. Você só podia entrar pra ir no banheiro, né? Só pra ir ao banheiro e ainda tinha que ser assim, galera, eu falando, né? Galera, eu tô entrando aqui só pra fazer um pips, rapidinho. E aí ia correndo, eu entrava no banheiro, saía e voltava. Se eu demorasse um pouquinho, já começava, né? É, cocô, caramba! Estou aqui em Punta do Leste, uma das cidades mais tops da América, pra te dar essa super dica. Você quer ter essa mesma liberdade de poder viajar o mundo quando quiser e mudar de vida financeiramente? Te convido, então, a conhecer o método Lucrando com Vídeos. Já pensou em ganhar dinheiro enquanto assiste jogos do seu time? Isso aí, esse mesmo vídeo, por exemplo, que você está assistindo no YouTube, você poderia estar ganhando dinheiro enquanto assiste ele, igual a milhares de pessoas que já estão fazendo. Para saber mais, clique no link da descrição do vídeo e não fique de fora dessa. Música